Bom dia a todos. As empresas hoje que precisam superar o desafio de gestão de ativos, elas passam por algumas dificuldades. Algumas delas são as informações sobre o estado de saúde dos ativos, ter uma manutenção proativa, uma troca de informação de dentro e fora do campo e também uma visão abrangente de todas as operações da organização. E como que a inteligência geográfica pode otimizar, pode atuar como facilitador nessas dificuldades para poder superar esse desafio de gestão de ativos. Bom, eu vou trazer um exemplo para vocês aqui hoje, na área de energia elétrica, que é aqui a gente vai trazer um caso de vulnerabilidade da rede. Como eu vou aplicar um modelo, uma análise, todos nós sabemos que essas análises são configuradas, entendam também para o seu segmento, saneamento, gestão de frota, qualquer ativo que você trabalha. Então aqui a gente sabe que grande parte dos impactos causados na rede está associado ao período de chuva. Então como que eu posso atuar, utilizando a inteligência geográfica, de forma preditiva para minimizar esses impactos? Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso fazer é visualizar a minha informação, visualizar o meu ativo no mapa. Quando eu tenho essa informação, vocês puderam ver hoje, desde manhã, a potencialidade de ter um dado no mapa. O dado na tabela hoje, ele não é o único que deve ser tomado, levado em consideração, para tomar uma decisão. Então, quando eu adiciono o meu dado no mapa, eu já consigo perceber um comportamento espacial do meu dado. E além disso, como isso está tudo integrado, numa visão de plataforma, todo mundo da minha organização consegue também estar visualizando esse dado. Para eu analisar também um modelo de forma preditiva, eu preciso avaliar o meu histórico. Então como eu sei que várias interrupções foram causadas por queda de árvore, e eu sei que onde esse evento ocorreu uma vez tem chance de ocorrer de novo, eu preciso também levar em consideração essa informação. Além disso, eu vou avaliar outra informação de histórico, que é o calendário de poda de árvore. Então com essa rápida visualização e uma sobreposição de camada, que eu não estou fazendo análise nenhuma, eu já consigo perceber que essa região, que é justamente a região onde a última poda foi realizada em 2010, eu tenho uma maior concentração das minhas interrupções. Além disso, para quem trabalha com ativo, sabe que pequenos problemas podem ser agravados no período de chuva, principalmente tratando-se de energia elétrica. Então aqui também eu especializei as minhas ordens de serviço em aberta. Então parafuso solto, uma ferrugem invisível e outras questões menores, elas são pontos de atenção durante o período de chuva. Então agora eu também consigo dar uma visibilidade para toda a minha corporação de onde que estão os meus gaps. Então eu vou direcionar a minha equipe de campo para poder atuar mais nessas operações em aberto. Então como eu falei, a gente apenas visualizou camadas, mas agora eu vou fazer uma análise. Então eu gerei um modelo de avaliação de vulnerabilidade de ativo, que levou em consideração todas aquelas minhas informações especializadas para poder me indicar aonde na minha rede eu preciso ter uma atuação mais forte, que no meu caso são nesses pontos aqui destacados em vermelho. Então, feito isso, que vem o período de chuva, pois a minha equipe de campo já está trabalhando para poder atender as ordens de serviço em aberta e também as outras questões, atualizando as podas de árvore. E aqui a gente conseguiu também atingir justamente aquelas dificuldades que eu falei no começo. A gente conseguiu ter uma manutenção proativa, uma visão geral da minha organização e da minha operação. Eu também consegui ter uma maior troca de informações de dentro e fora do campo e também a informação do estado de saúde dos meus ativos. Da Filipe. Aplausos Obrigado.